TELEAULA NATAL Olá pessoal, sou o professor Romerito, homem, moreno, 1,70m, tenho cabelos pretos, olhos castanhos. Eu estou usando tênis, set, uma calça jeans e uma camisa rosa. Eu tenho um sinal em libras, que é a letra R, de acordo com o alfabeto de libras. Eu posiciono o dedo indicador e médio interlaçado ao lado da minha orelha direita e faço uma volta até a orelha esquerda, indo e voltando. Hoje eu estarei dando continuidade à nossa aula sobre ginástica. No entanto, nosso conteúdo será ginástica e saúde nesse primeiro momento. Nesse primeiro slide está sendo mostrado o nome da Secretaria Municipal de Educação de Natal, o nome da nossa disciplina, Educação Física, a imagem da formação continuada em Educação Física, o nome dos professores que contribuíram comigo para a elaboração dessa aula, foram os professores Arlindo Souza, Cláudia Érica, Lenilso Ângelo, Roberta Dantas e a professora Rosemary de Souta. É importante lembrar que a imagem da formação continuada em Educação Física estará presente em todos os 14 slides da nossa aula, na parte superior esquerda. O parâmetro dos nossos slides são de fundo branco com letras pretas, ok? Então vamos lá, pessoal. No roteiro da nossa aula de hoje, eu estarei abordando com vocês assuntos como atividade física na adolescência, falarei sobre os componentes da aptidão física relacionada à saúde, resistência cardiorrespiratória, falarei também sobre a intensidade no exercício físico, os métodos de monitoramento do exercício físico e finalizaremos com a prática do dia. Então vamos lá. Atividade física na adolescência. A adolescência é uma fase de desenvolvimento de todo o indivíduo, a qual esse indivíduo passa por uma série de transformações, seja de crescimento ou de desenvolvimento. Esse processo de desenvolvimento e crescimento necessita do auxílio de alguns processos associados, como, por exemplo, a prática da atividade física. Com a prática dessa atividade física, o indivíduo passa a ter um estilo de vida ativo e saudável, ou seja, essa prática vai fazer com que esse processo de desenvolvimento ocorra de forma saudável. Consequentemente, a prática de exercício físico e atividade física nessa fase vai acarretar em diminuição dos riscos de doenças crônicas não transmissíveis, além da prevenção da incidência da obesidade. Nesse slide está sendo mostrado do lado direito a imagem de vários jovens adolescentes praticando um esporte, o voleibol, certo? Onde eles estão jogando em um ambiente de ar livre, apontando que a prática dos esportes também auxiliam nessa fase de desenvolvimento, corroborando assim com o estilo de vida ativo e saudável na adolescência. Falando nessa parte de atividade física e exercício físico, é importante a gente trazer uma informação muito fundamental, que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde para crianças e adolescentes no que diz respeito à prática de exercício físico durante essa fase. Onde a Organização Mundial de Saúde aponta que crianças e adolescentes em idade escolar acumulem pelo menos 60 minutos diários de atividade física moderada e vigorosa. Essa é a recomendação a qual toda criança e adolescente deve praticar ao longo dessa sua fase da vida. Daí, pessoal, sabendo já dessa recomendação, é importante destacar os componentes da aptidão física relacionados à saúde. Ou seja, aqueles componentes que se trabalhassem em exercício físico fazem com que o indivíduo tenha ou obtenha um estado de saúde bom, certo? Que são eles a resistência cardiospiratória, a composição corporal, a flexibilidade e a força. Nesse slide está sendo mostrado um elemento gráfico em hierarquia, onde na parte superior está escrito o nome da aptidão física e saúde e a parte inferior, os quatro componentes relacionados a esse assunto. Na nossa aula de hoje, eu estarei abordando com vocês, estarei falando sobre a resistência cardiorrespiratória. E o que seria essa resistência cardiorrespiratória? A resistência cardiorrespiratória, pessoal, é uma das capacidades físicas do nosso organismo, certo? A sua definição em si quer dizer que é uma capacidade de sustentar uma dada carga de atividade por um longo período de tempo, sem cansar, certo? Essa carga de atividade é o que chamamos de volume. Esse volume pode ser expresso em tempo ou pode ser expresso em distância. Ou seja, correr por 20 minutos quer dizer que o volume do seu treino foi de 20 minutos. Correr 10 quilômetros quer dizer que o volume do seu treino foi 10 quilômetros, certo? Nesse slide está sendo mostrado do lado esquerdo uma imagem onde um casal, um rapaz, uma moça, correm constantemente. Ou seja, apontando aí um exemplo que atividades constantes de longo período de tempo ou de distância são atividades que desenvolvem essa capacidade física. Sabendo disso, é importante destacar a intensidade no exercício físico. Ou seja, o quão difícil vai ser aquele exercício, né? Sabemos aí que a intensidade está associada ao termo qualidade, do que é intenso. De certa forma, gera estímulos diferentes ao exercício. É importante destacar também que a intensidade é aplicada de acordo com o perfil do praticante, no qual, nesse slide, está sendo mostrado aí por emojis e expressões faciais diferentes, certo? De acordo com o nível de intensidade. O primeiro emoji, que está localizado no lado inferior esquerdo, apresenta aí uma expressão facial na qual a intensidade está relacionada com o leve, ou seja, aquele tipo de atividade, de exercício, que tem uma intensidade leve, geralmente para aquele perfil de pessoa iniciante, que estava parado, sem fazer nada, e resolveu iniciar uma prática de exercício físico. Então, para essas pessoas, é importante que nos primeiros contatos com o exercício físico, a intensidade seja leve. Por isso, essa carinha é um pouco mais feliz. É o momento em que a pessoa deve, primeiro, conhecer o exercício, gostar do exercício, sentir o prazer em fazer o exercício. Na segunda imagem, mais centralizada, é a imagem de um emoji com expressão facial indiferente. Nem feliz, nem triste, nem tranquilo, nem tão difícil, certo? Essa expressão é o que a gente chama de moderado, para aquele indivíduo que já é intermediário com a prática do exercício físico, ou seja, que já tem um certo tempo com a prática do exercício físico, e agora está dando um passo à frente no que diz respeito à intensidade do exercício. Isso é o que a gente chama de intensidade moderada, ou seja, daqueles indivíduos que a gente chama também de com o perfil intermediário, certo? E do lado direito, na parte inferior, tem um emoji expressando uma parte facial de cansado, ou seja, a língua de fora, o suor descendo pela face, as suas bochechas avermelhadas, apontando que aí a intensidade já está em um nível mais avançado, ou seja, a intensidade é difícil. Para esse perfil aí de intensidade, se enquadra o praticante avançado, aquele que já tem uma regularidade na prática do exercício físico, e que necessita avançar nos seus objetivos, fazendo com que o seu organismo se adapte a novos estímulos. Então, daí, pessoal, é importante destacar que a intensidade no exercício físico tem esses três perfis, ou intensidade leve, ou moderada, ou difícil. Se falamos em intensidade durante o exercício físico, é importante destacar os métodos de monitoramento, né? Como eu estarei monitorando, como eu estarei controlando o exercício físico no momento que eu estiver praticando. É importante que a gente saiba sobre isso, certo? Nesse slide, que está sendo mostrado do lado direito, a imagem de um homem que está com vestimentas de prática de exercício físico, porém, com a expressão facial incansada. Ilustrado aí que ele estava praticando o exercício físico. Daí, pessoal, é importante destacar que existem vários métodos para monitoramento do exercício físico, desde métodos mais simples a métodos mais avançados. Hoje, eu estarei apresentando dois métodos simples que tem como nós controlarmos durante a prática do exercício físico. Que é a frequência cardíaca e a percepção subjetiva de esforço. Seria a frequência cardíaca? É considerada uma variável fisiológica, certo? Expressa em batimentos cardíacos por minuto, os chamados BPM, de fácil verificação, sendo utilizada para avaliar a resposta cardiovascular, ou seja, a resposta do coração, das veias e das artérias, durante o esforço e a recuperação, certo? Ou seja, a quantidade de vezes que o nosso coração está batendo, que a gente chama de frequência cardíaca. Nesse slide, está sendo mostrado duas imagens. A primeira imagem, à esquerda, na parte inferior, é um avião almoço correndo, possivelmente em um ambiente de praia, onde está usando em seu braço direito um relógio e abaixo do seu seio existe uma cinta com um sensor, apontando aí que a frequência cardíaca pode ser monitorada por monitores cardíacos, ou seja, relógios, certo? Que vem com sensores que captam a frequência do coração e passam essa informação para o relógio, ou seja, durante essa prática do exercício, quem usa esse tipo de instrumento pode estar verificando a sua frequência cardíaca em tempo real. É importante destacar, pessoal, que esses monitores têm um alto custo no mercado, ou seja, nem todas as pessoas têm condições financeiras de adquirir esse tipo de instrumento. E aí, professor, o que é que eu devo fazer? É aí, pessoal, que entra a segunda parte, um outro método de monitoramento, certo? De baixo custo, em que podemos estar aprendendo a monitorar a nossa frequência cardíaca e assim controlar a nossa intensidade durante o exercício, que é um exemplo do método da palpação, onde posicionamos o dedo indicador e médio em certas partes do corpo, certo? Para monitorar os batimentos cardíacos, como, por exemplo, na imagem à direita, inferior, a pessoa posiciona o seu dedo direito, o seu dedo indicador e médio em cima do seu pulso esquerdo e verifica a pulsação de acordo com a quantidade de tempo associada a um relógio, certo? Vou explicar melhor no próximo slide. O que seria esse método de palpação? O procedimento é simples, pessoal. Após sentir a pulsação, conte um tempo de 15 segundos para verificar o número de batimentos, certo? Guarda na mente esse número e, então, multiplique esse número por 4. Temos duas imagens nesse slide apontando quais são os locais de palpação. O primeiro deles, pessoal, na imagem à esquerda, inferior, é um exemplo que a gente pode estar palpando na nossa artéria radial e fica localizado no nosso pulso. É importante destacar, pessoal, que as artérias, por terem um calibre mais grosso, a sua passagem de sangue é constante, ou seja, fica fácil a verificação. É por isso que nós palpamos nas artérias, certo? Nesse caso, a artéria radial posiciona os dois dedos, indicador e médio, em cima dessa artéria, localizada no próximo ao pulso aqui. É importante destacar que essa pressão não deve ser uma pressão forte. Inicia com a pressão leve. Não está sentindo, vai levemente apertando um pouco mais até chegar o momento que você vai sentir a sua artéria pulsar. Essa é a pulsação do coração. Do mesmo jeito, existe um outro local, como está ilustrado no nosso slide, ao lado direito, inferior, que é a artéria carótida, que fica na parte mais lateral do nosso pescoço, certo? Esses são os dois locais, pessoal, que podemos estar palpando. Sugestão minha, deem preferência à artéria radial. A artéria carótida, pessoal, como ela tem circulação sanguínea que vai para o cedo, se uma pessoa não souber palpar, ela pode estar impedindo esse fluxo sanguíneo para a parte da cabeça e pode gerar algum desconforto. Então, por dar preferência, vamos dar preferência à artéria radial, ok? Então, daí, pessoal, aprendemos como fazer o método da palpação. Vamos agora entender como é que é o controle dessa frequência cardíaca. Existem diferentes formas, pessoal, de se controlar a frequência cardíaca, certo? É importante destacar que o controle dessa frequência cardíaca é fundamental para a intensidade do exercício, é você saber o quão difícil está sendo esse exercício, certo? Hoje em dia, existem várias publicações científicas quanto ao controle e monitoramento da frequência cardíaca. Porém, pessoal, o público é diferente. Existem crianças, existem adultos e existem idosos. Será que é a mesma coisa? Não, é diferente. Esse controle, esse perfil diferente de público tem que ser diferente. É aí que eu trago para vocês um exemplo de equações preditivas. Algumas equações que foram elaboradas em cima de estudos científicos, comparadas com testes físicos, certo? Para determinadas pessoas e sua idade. Nesse caso, a equação que eu trago para vocês é a equação elaborada por Danaka e colaboradores, ou seja, cientistas que contribuíram para encontrar esse tipo de equação que fazem com que o indivíduo pode estar aplicando a sua frequência cardíaca de segurança, principalmente para aquelas pessoas que não teve como fazer um teste de esforço em um laboratório. Como consiste essa frequência? Como consiste essa equação? Seria a frequência cardíaca máxima igual a 208 menos 0,7 vezes a idade. Aí é só aplicar de acordo com a sua idade. Como, por exemplo, na parte inferior desse slide, está sendo mostrado um exemplo do João, que tem 15 anos, certo? E vamos aplicar a idade do João nessa equação, que seria 208 menos 0,7 vezes 15. Seguindo, 208 menos 15,7, foi a multiplicação de 0,7 vezes a idade. Chegamos ao resultado que João pode praticar durante o exercício físico, fazer com que sua frequência cardíaca chegue até 192 batimentos por minuto. Ou seja, João vai aplicar o método da palpação durante o exercício, e se ele perceber que sua frequência está acima de 192, o adequado é que ele diminua o esforço. Se tiver entre 192 para baixo, ele pode ficar controlando, porque esse aí vai ser a intensidade do exercício. A frequência cardíaca máxima é exatamente a ideia de conhecer o limite máximo que nós podemos estar praticando durante o exercício físico. Além da frequência cardíaca máxima, existe um outro tipo de monitoramento. É importante destacar que a frequência cardíaca máxima sofre variações do ambiente. Ou seja, qualquer outra interferência pode estar interferindo na nossa frequência cardíaca, fazendo com que o nosso coração bata mais rápido. E aí, professor, o que é que eu posso fazer? Existem outras formas de monitorar, como por exemplo, a percepção subjetiva de esforço, certo? Que é uma variável psicofisiológica, que é explicada pela integração entre músculos, articulações com a ventilação, certo? Que são interpretados pelo cérebro e que produzem uma resposta sobre o desgaste para a realização de uma atividade física. Ou seja, todo aquele desconforto muscular, todo aquele desconforto articular que a gente sente durante o exercício, assim como aquela ofegância da respiração, toda aquela sensação de desconforto, o indivíduo ele reporta, ele internaliza todo esse esforço e ele apresenta um número de acordo com a escala. Essa escala, pessoal, como está sendo mostrada nesse slide do lado direito, é uma escala dividida por descritores. Descritores que vão do repouso, do muito, muito fácil, fácil, moderado, um pouco difícil, difícil, muito difícil e máximo. E ao lado desses descritores, ao lado esquerdo, existe uma classificação que vai de 0 a 10, apontando que o 0 seria o repouso e o 10 seria o máximo, certo? Essa escala, pessoal, ela foi elaborada por Borg e modificada por Post, que são cientistas. Onde seria um método de monitoramento de baixo custo, certo? Essa escala a gente encontra facilmente na internet, na qual a gente pode estar monitorando um exercício físico. Ela pode ser monitorada, ela pode ser usada de diferentes formas. Como, por exemplo, uma forma de magnitude do exercício, ou seja, a gente saber o quanto difícil foi aquele exercício. Então, ela pode ser aplicada após o final do exercício físico, certo? O indivíduo faz o exercício, e depois desse exercício físico, durante um tempo de descanso, ele responde a essa escala. Porém, essa escala também pode ser utilizada de outra forma, durante o exercício, dentro do exercício físico, para estar verificando a intensidade do mesmo. É aí que a gente vai tentar entender como é a aplicação durante o exercício, visto que estamos monitorando, certo? Para aquele perfil inicial que eu falei para vocês, que seria o perfil do iniciante, aquela pessoa que não estava praticando o exercício físico, e agora decidiu praticar, existe aí uma faixa de controle importante durante o exercício. Está praticando exercício físico, está praticando atividade física, é importante que a resposta desse praticante esteja dentro dessa tabela aí, dessa escala, vá de um número de 1 até 3. Ou seja, que esse exercício seja lá fácil, porém, mas que possa chegar até um nível moderado. Para aquele indivíduo que já é intermediário, que já tem uma certa experiência aí de prática de exercício físico, ele já pode aumentar um pouco mais essa intensidade do exercício. Que sua resposta esteja aí em uma faixa de 4 a 5, ou seja, o exercício já pode ter uma intensidade um pouco difícil, ou difícil, certo? Para que ele possa ir ganhando novas variáveis, ou seja, ganhando resistência às suas capacidades físicas, certo? Fazendo com que o seu organismo passe por adaptações. Já aqueles praticantes que já são avançados, que já têm um certo tempo de experiência com a prática do exercício físico, eles já podem estar trabalhando dentro dessa escala, em uma resposta mais difícil. Ou seja, níveis que vão lá de classificação de 6 a 8. Muito difícil, certo? É importante destacar, pessoal, que esse tipo de escala que eu expliquei para vocês agora, é para aquele indivíduo que está praticando exercício físico sozinho, ou seja, aquela pessoa que pratica o exercício físico só. Ela pode controlar a sua própria frequência carreira, ela pode controlar a sua PSE e monitorar o seu exercício. Mas alguém pode perguntar, professor, e o 9 e 10? Eu posso chegar lá? Pode, certo? Você pode chegar em uma classificação 9 e 10, mas essa classificação só é recomendada se você estiver treinando sob a supervisão de um profissional da área, certo? Porque muitas vezes as pessoas não conhecem quais são as suas respostas ao esforço máximo. Então, não queiram praticar um exercício físico para chegar ao seu máximo se você não estiver acompanhado de um profissional da educação física supervisionando o seu treino. Tudo bem, pessoal? Daí, agora vamos para a nossa prática do dia com o professor Lenilson, que vai estar fazendo com vocês uma prática bem interessante sobre a frequência cardíaca e a intensidade no exercício. Até mais! Olá, pessoal. Eu sou o professor de educação física Lenilson Angelo. Eu tenho 1,91m, peso 105kg, sou branco, tenho cabelo preto, bem curtinho, tenho 47 anos de idade. Atualmente, eu trabalho na escola professora Maria Alexandrina Sampaio pelo Bruno da Manhã. E venho trazer para vocês como prática do dia a atividade do polichinelo. O polichinelo, ele consiste em uma atividade bem dinâmica, trabalhando simultaneamente os membros superiores, os braços, e os membros inferiores, as pernas, certo? Para a gente começar a fazer o movimento, a gente sempre deve procurar um local que não ofereça nenhum risco para a gente se machucar. Um local que não haja o risco de escorregar, nem de bater nada dos lados, nem em cima, certo? O movimento para a gente fazer a atividade, nós vamos ficar de pé, as pernas vão começar juntas, os braços lateral ao seu corpo, O movimento dos braços, eles vão subir totalmente, até tocar lá acima da cabeça. Desce devagar, voltando à posição inicial. Sobe, lateral, junta lá em cima e desce novamente. O movimento das pernas é de abrir e fechar. Abrir e fechar. Vamos combinar sempre assim. Sempre que os braços estiverem baixo, as pernas estarão fechadas. Sempre que os braços estiverem em cima, as pernas estarão afastadas. Certo? Vocês vão fazendo o movimento, vocês podem começar iniciando fazendo 10 repetições. Como nós vimos hoje, como ver sua frequência cardíaca, vocês vão ver se os movimentos, se o exercício está muito forte ou muito fraco. Vocês podem verificar a frequência cardíaca, tanto no pulso ou na região lateral aqui do seu pescoço. Certo, pessoal? Uma boa prática a todos e boa sorte.